Bom dia, pessoal! Hoje, então, dando sequência para as nossas aulas de zoologia, nós iniciaremos hoje um novo filo, que eu acredito que todos vocês conheçam, que é o filo molusca. É um filo que geralmente faz parte do nosso dia a dia, né? Geralmente a gente encontra alguns exemplares desses animais, muitas vezes nos nossos jardins, como, por exemplo, as lesmas, os caracóis, e também, né, quem frequenta as praias, às vezes, encontra também, muitas vezes, as conchas de alguns gastrópodos e de alguns bivalves na areia da praia. E esse grupo também inclui os povos, tá? Mas antes da gente iniciar falando desse grande filo, vou mostrar para vocês, então, aonde nós estamos no momento, tá? Então, nós iniciamos as nossas aulas de zoologia vendo os quatro filos de animais classificados como mesozoa, que são animais extremamente simples, no máximo com duas camadas de célula. Depois a gente viu os poríferos, que são animais césseis, que desenvolveram o sistema aquífero para poder trazer o alimento, né, e o oxigênio até eles, já que eles vivem fixos no substrato. Depois a gente viu características, né, dos animais radiados, dos diploblásticos, então já são animais que têm tecidos verdadeiros, né, só que simetria radial. Nós vimos, então, o filo quinidária e eu coloquei lá no mundo também as características do filo quitenófra, que é um filo muito similar aos quinidários, com relação à morfologia, né, então são animais geralmente planctônicos, com o corpo geralmente transparente, com tentáculos, só que os quitenófras apresentam oito fileiras de pentes que estão distribuídos ao redor do corpo e esses pentes apresentam, então, cílios, certo? Bom, atualmente, então, nós estamos vendo filos de animais que são bilaterais, né, tem simetria bilateral, que é aquela na qual o animal só pode ser dividido em duas metades idênticas, o lado direito e o lado esquerdo. Coincidentemente, esses animais bilaterais também são triploblásticos, então eles apresentam a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, certo? Nós estamos trabalhando, então, com filos de animais que são protostômios, ou seja, são aqueles nos quais o blastóparo, lá no desenvolvimento embrionário, dá origem inicialmente à boca, certo? Dentro dessa divisão de protostômios e deutorostômios, nós temos ainda a classificação baseada na presença ou não de uma cavidade interna, que é chamada de celoma. Nós vimos já aqueles animais que não têm celoma, ou seja, toda a parte interna do corpo é preenchida por uma esenquima, que é um tecido de origem mesodérmica, que a gente viu, então, o filo plateomintos e o filo nemerte. Guinatostomolida, ele é, por muitas vezes, classificado como sem celoma, mas, aqui na nossa aula, eu classifiquei ele como guinatostomolida, tá? Bom, atualmente, nós estamos vendo os animais que são pseudocelomados. Os pseudocelomados, eles têm uma cavidade interna, tá? Eles têm um celoma, só que esse celoma só tem mesoderma recobrindo a parede interna dessa cavidade. Não tem mesoderma recobrindo os órgãos internos. É o que diferencia ele dos animais celomados verdadeiros, certo? Esses animais, que são nove filos, nove não, dez filos, desculpa, de pseudocelomados, são geralmente chamados de vermes. Eles têm o corpo, então, geralmente bem pequeno, muitos deles são predominantemente marinhos. O corpo é vermiforme, então, o corpo é alongado. Como característica, como, então, eles têm esse fato de serem pseudocelomados. Eles já têm um sistema digestório completo e uma característica de todos esses pequenos filos de animais pseudocelomados é que eles ainda não apresentam sistema circulatório e respiratório, né? Que é uma característica também compartilhada com os acelomados, certo? Esses filos, então, eu coloquei pra vocês fazerem uma pequena apresentação. Então, cada um de vocês ficou responsável por fazer uma pequena apresentação de cada um dos filos, que já está disponível no Moodle. E tem alguns alunos que ainda não fizeram essas apresentações, certo? E hoje, eu também coloquei lá no Moodle, dois grupos que não vão ser trabalhados por vocês, tá? Então, eu coloquei lá características bem rapidinho do filo nemátoda, porque esse filo vocês viram lá em zoologia 1, e característica dos guinatos tomulida, tá? Porque são dois filos que não foram propostos pra vocês fazerem a apresentação. Então, eu fiz essa pequena apresentação desses dois filos, nemátoda e guinatos tomulida, e já está disponível lá no Moodle, certo? Hoje, então, a partir de hoje, a gente vai começar a trabalhar com animais bilaterais, triploblásticos, celomados. Ou seja, eles têm uma cavidade interna verdadeira, certo? Bom, o que que é um animal eucelomado? Eu, em zoologia, quer dizer verdadeiramente, tá? Então, eles têm um celoma verdadeiro, que é uma cavidade corporal que se desenvolve no lado de dentro do mesoderma embrionário. Portanto, os animais celomados verdadeiros, eles vão ter mesoderma recobrindo a cavidade interna e também mesoderma recobrindo os órgãos internos, que é o que diferencia os celomados dos pseudocelomados. Porque os pseudocelomados não têm esse tecidinho aqui vermelho, aqui representado em vermelho, não rosa. O mesoderma recobrindo os órgãos internos. Nos pseudocelomados, eles só têm mesoderma recobrindo a cavidade maior, que é a cavidade celomática, certo? Os celomados, então, eles possuem cavidades corporais com mesoderma, tanto no lado de fora, como ao redor dos órgãos internos. Dentro dos celomados, a partir de molusca, todos os animais são celomados verdadeiros. Então, anelídeos, moluscos, todos os artrópodos, os equinodermos e todos os cordados, certo? Então, a maioria dos animais são celomados verdadeiros. Quando essa estrutura, né, quando o celoma surgiu, ou seja, ele evoluiu há milhões de anos atrás, ele trouxe uma grande vantagem para os animais, para os primeiros animais que apresentaram essa cavidade. Imaginem vocês uma cavidade interna cheia de líquido dentro, tá? Esse líquido, ele vai fazer uma força contrária à musculatura, tá? Então, muitas vezes, os músculos, geralmente, nesses primeiros animais, eles apresentam, então, geralmente, não tinham apêndices locomotores, mas eles tinham uma musculatura bem desenvolvida. Tinham, não, tem. Músculos circulares e longitudinais que se contraem. E o líquido dentro da cavidade celomática faz uma força contrária. Então, ele age como um antagonista à musculatura. E isso acaba servindo como um eficiente esqueleto hidrostático, tá? Além de servir, então, como um eficiente esqueleto hidrostático, porque opera líquido no seu interior, né? Ele também auxilia, então, na locomoção. Além disso, ter uma cavidade interna preenchida por um líquido, permitiu um arranjo mais estável dos órgãos, tá? Evitando que estes órgãos aglomerem, ou seja, eles fiquem grudados um no outro ou que fiquem mudando de lugar, tá? Então, eles ficaram cada um no seu devido lugar. E, além disso, ter uma cavidade interna, o celoma, proporcionou, então, o desenvolvimento de mesentérios, de tecidos, que proporcionaram uma localização ideal para os vasos sanguíneos e para o tubo digestivo também. E esse tubo digestivo, ele tornou-se mais muscular, mais especializado e mais diversificado, sem interferir com outros órgãos, tá? Cada órgão ficando no seu devido lugar, o tubo digestivo, então, pode se tornar mais especializado. Quando eu falo mais especializado, é que surge, então, as diferentes regiões, né? Os órgãos, o esôfago, o estômago, o intestino. Cada uma dessas partes do trato digestório exercendo uma determinada função, tá? Portanto, pessoal, dentro da evolução dos animais, o desenvolvimento do celoma foi uma das principais etapas no processo evolutivo. Porque permitiu os animais apresentarem um maior porte e se tornarem estruturalmente e morfologicamente mais complexos, tá? Como eu já falei, ocorreu, então, um arranjo bem mais estável dos órgãos, evitando a aglomeração destes. Cada estrutura, né, cada órgão ficou no seu devido lugar, porque existem também mesentérios que vão fixar eles na parede interna do corpo. E com isso, também, o tubo digestivo se tornou mais muscular, certo? Então, não esqueçam dessas vantagens de ter uma cavidade interna. Ela foi tão vantajosa que se manteve até os dias atuais. Então, boa parte dos animais apresentam o celoma, apresentam uma cavidade celomática, apresentam uma cavidade interna preenchida por um líquido, tá? Que trouxe diversas vantagens para os animais que têm essa cavidade. Certo? Hoje, então, nós vamos iniciar falando do filo molusca. Acredito que vocês já tenham ouvido falar. Os moluscos, então, eles são dos maiores filos do reino animal. Eles só perdem para o filo artrópoda. Claro que os artrópodos, eles ganham disparado, né, em número de espécies. Mas o segundo maior filo é o filo molusca. Os moluscas, pessoal, eles não têm o corpo metamérico, ou seja, o corpo dos moluscos, ele não é dividido em anéis, em segmentos, em metâmeros, tá? Segmentos é a mesma coisa que metâmeros. Mesma coisa que somito. Somito, segmento, metâmero. E, portanto, né, os moluscos, eles divergiram de ancestral comum aos anelídeos antes do metamerismo. Então, teve um ancestral comum, um levou aos moluscos e outro levou aos animais metaméricos, tá? Ou seja, os artrópodos em diante, certo? Moluscos, então, não têm o corpo metamerizado, ou seja, não têm o corpo segmentado, tá? De acordo com a evidência fóssil, os moluscos se originaram no mar e a maioria permaneceu por lá. Então, os moluscos são predominantemente marinhos. Um pequeno grupo, então, invadiu o ambiente terrestre e outro grupo conquistou a água doce. Então, são apenas duas classes que são encontradas na água doce, que é a classe gastrópoda, a classe dos caracóis, das leslas, e a classe biválvia, né? Pra quem não lembra, biválvia são aqueles moluscos que têm, né, as duas conchinhas, são duas, a concha é formada por duas partes, por duas valvas, e os bivalves, então, também são encontrados na água doce. Provavelmente, pessoal, boa parte da evolução do filo molusca, ela aconteceu no ambiente de praia, onde o alimento era bem mais abundante e o habitat também era bem variado. Então, isso foram características, então, que permitiram uma grande evolução do grupo, né, no caso, os moluscos. Os moluscos, eles ocorrem desde os trópicos até os mares polares. Eles estão presentes em lagos, rios, em pântanos, obviamente, que predominam, né, no mar. Geralmente, ocorrem em regiões com correnteza, ondas na superfície do mar aberto, mas eles também são encontrados em profundidades abissais, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplares, nós temos aqui um gastrópodo em cima, um poliplacóforo, um polvo e aqui um caracol terrestre, tá? São alguns dos representantes desse grande filo de animais, o filo molusca. Bom, quem são os moluscas? Animais de corpo mole, tá? Os livros de zoologia, eles muitas vezes divergem com relação ao número de espécies, tá? Mas estima-se quem tem em torno de 100 mil espécies viventes e 35 mil espécies fósseis, certo? Os moluscos, eles têm uma característica que garantiu um grande registro fóssil, que é a presença de uma concha. Então, todos aqueles seres vivos, aqueles animais que apresentam uma estrutura rígida, dura, isso favorece a fossilização, então, favorece a formação dos fósseis. Então, muitas vezes, o que se ficou preservado nas rochas foram as conchas dos moluscos. Então, se tem um grande registro desse filo de fósseis, então, em torno de 35 mil espécies. Como eu falei, os moluscos são predominantemente marinhos, mas também ocorrem na água doce e apenas um grupo conquistou o ambiente terrestre, que é o grupo das lesmas e caracóis, os moluscos da classe gastrópoda, tá? Molusca, então, inclui os caracóis, os caramujos, os mexilhões, as ostras, as lesmas, as lulas e os polvos, tá? Como hoje eu já vou falar um pouquinho de algumas características gerais dos moluscos, mas nas próximas aulas vocês vão ver que eles são muito diversos morfologicamente, tá? E, obviamente, que essa diversidade, ela se reflete também na diversidade de função e também de hábitats, que são conquistados pelos moluscos, tá? E pra facilitar, pessoal, o estudo das características gerais desse grande filo, que apresenta uma grande diversidade morfológica, tá? Depois, no próximo slide, vocês vão entender essa diversidade de formas. Eles, os cientistas, né, os biólogos, eles elaboraram o que eles chamam de molusco ancestral hipotético, que é o rã, tá? Sempre que vocês ouvirem eu falar rã, não é rã, é rã, é molusco ancestral hipotético. É um molusco que foi criado de maneira hipotética, que possui características que aparecem entre muitos membros dos moluscos. Por que eu falo isso? Porque existe dentro desse filo algumas classes que não vão apresentar algumas características, como, por exemplo, a concha, tá? Então, existem moluscos que não têm concha, mas a maioria deles tem. Então, esse molusco ancestral hipotético, ele hipotetiza que os moluscos têm uma concha, por exemplo. Então, foi criado essa figura desse molusco hipotético pra representar as características que vão estar presentes em boa parte dos animais desse filho. Bom, é um grupo, pessoal, que tem muito interesse econômico. Então, diversas espécies são exploradas comercialmente, como, por exemplo, o escargot. O escargot, então, ele é uma iguaria. Ele é, muitas vezes, vendido nos restaurantes com valores altíssimos, né? As ostras também. Aqui no Brasil, a gente, na região nordeste do Brasil, as ostras são muito exploradas. Aqui em Santa Catarina, ali, a região de Florianópolis, eles têm muito cultivo de ostra. Então, as melhores ostras que são produzidas aqui no Brasil são aqui na região de Florianópolis, aqui em Santa Catarina. E, além desse interesse econômico... Ah, e sem contar, pessoal, que as conchas, né? Muitas vezes, dos moluscos, são usados pra confecção de adornos. Seja bijuteria, seja artigos de decoração, né? Muitas vezes, as conchas são capturadas da praia pra confecção de portas-critratos, de porta-objetos, enfim. Só que, lembrando que a concha dos moluscos tem carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio, ele é necessário pra constituição corpórea de diversos seres vivos. Então, essas conchas, elas deveriam permanecer lá na praia, porque a abrasão, as ondas, por exemplo, elas vão quebrando, vão erodindo essas conchas e, de uma certa maneira, esse carbonato de cálcio vai voltar pro ambiente e, posteriormente, vai voltar à constituição morfológica de outros animais e, dentre eles, moluscos. Então, por isso, a gente sempre tem que ter muita cautela quando retirar qualquer ser vivo do ambiente, apesar dele estar morto, né? Ali a gente encontra a concha. Então, não vai sair catando todas as conchas, né? Mas a gente quer levar uma lembrancinha lá da praia, pega uma, duas, né? Mas deixa algumas lá pra que, posteriormente, esse carbonato de cálcio que tá na concha volte pro mar. Ou pra água doce, obviamente. Bom, os moluscos também, pessoal, eles têm um grande interesse epidemiológico. Por quê? Diversas espécies de moluscos são hospedeiros intermediários de algumas espécies de protozoários e de verdes. Lembrem lá, quando eu falei em zoologia 1, da biofalária, da limnia, né? Que são caracóis, hospedeiros intermediários, né? No caso, a biofalária do esquistossomo e a limnia, que é o hospedeiro da facíula hepática. Então, os moluscos têm também aí um interesse grande na epidemiologia, porque eles são hospedeiros intermediários, tá? De protozoários ou de verdes. Bom, aqui, pessoal, nessa imagem, vocês podem perceber a diversidade de formas que a gente encontra nos moluscos, tá? Boa parte dos moluscos vão ter uma concha externa, tá? Mas outros, por exemplo, como os polvos não têm concha, tá? A concha, ela provavelmente evoluiu, ela surgiu há milhões de anos atrás, pra trazer proteção pra esses animais. Mas dentro desse grupo, em que a maioria tem concha, existem algumas espécies que não têm, como, por exemplo, as lesmas marinhas, os polvos e os aplacóforos. Mas eles têm outras características pra sua proteção, certo? Aqui nessa imagem, então, vocês podem ter uma pequena ideia da grande diversidade de formas, né? Uma grande diversidade morfológica dentro do filo molusca. Bom, os moluscas, então, eles são triploblásticos, né? Os três folhetos embrionários, são protostômios, celomados, não são segmentados, então eles não têm o corpo dividido, né? Em segmentos. São bilateralmente simétricos, mas alguns são assimétricos. Como, por exemplo, os caracóis, que apresentam uma concha. Geralmente, essa concha, ela vai tornar o corpo desses animais assimétrico. Porque a concha, ela vai ficar voltada, né? Pro lado direito. Então, se a gente for dividir esse animal em duas metades, essas duas metades não vão ser idênticas. Então, por isso que a gente fala que eles são assimétricos, sem simetria. Certo? Bom, os moluscos, eles têm um celoma, só que esse celoma, ele é pequeno, ele é reduzido. E ele fica restrito a pequenos espaços que abrigam os nefrídeos, que são as estruturas excretoras, o coração e parte do intestino. E também acaba envolvendo um pouquinho das gompas, tá? Depois eu vou mostrar uma imagem e vocês vão ter uma ideia desse pequeno celoma, tá? Que fica restrito a estes órgãos. Os nefrídeos, coração, parte do intestino e também das gompas, tá? Bom, geralmente, pessoal, os órgãos ficam concentrados dorsalmente, na parte de cima. Como uma massa visceral, geralmente, geralmente, não é? Em todas as espécies, essa massa visceral, ela fica protegida por uma concha. Então, massa visceral é a concentração dorsal dos órgãos dos moluscos, certo? A parte ventral do corpo é especializada num pé muscular, tá? Que em algumas espécies, esse pé pode estar subdividido em tentáculos, como, por exemplo, nos polvos, tá? Então, a parte ventral é o pé e a parte dorsal é a massa visceral. É o conjunto de órgãos que constituem o corpo dos moluscos. Certo? Bom, uma outra característica bem importante dos moluscos é que o corpo deles é revestido por uma espessa camada de epiderme cuticular, que é chamada de manto, tá? E essa camada espessa de epiderme, o manto, que vocês vão ouvir falar muito, ele se dobra e acaba delimitando uma cavidade que é chamada de cavidade do manto. E dentro dessa cavidade do manto estão abrigados as branquias, os osfrádios, que são estruturas sensoriais, que são usadas para testar a qualidade e a quantidade de sedimento que estão presentes na água. Além disso, dentro dessa cavidade do manto estão localizadas as aberturas do trato excretor, que são os nefridióporos. Estão localizadas também as aberturas das gônadas, que são os gonóporos. E além disso, dentro da cavidade do manto se abre o ânus, certo? A cavidade do manto, pessoal, ela fica em contato com o ambiente. Então, dentro dessa cavidade do manto vão se abrir várias estruturas. Se abre o sistema excretor, se abre o sistema reprodutor e se abre também o sistema digestório. Então, a urina, as fezes e os gametas vão ser liberados para o ambiente através, então, dessa cavidade do manto. O manto, além de se dobrar e formar essa cavidade, que é a cavidade do manto, o manto tem uma outra função, que é ter glândulas que vão secretar a concha. Então, a concha, pessoal, ela vai acompanhar o crescimento dos moluscos, tá? Então, conforme o molusco vai crescendo, o manto vai secretando a concha e esta vai aumentando de tamanho, tá? Tanto em espessura quanto em comprimento, certo? Bom, lembrem que eu vou usar um molusco ancestral hipotético para apresentar as características morfológicas. E depois, em cada uma das classes, a gente vai ver algumas particularidades, né? Algumas coisas que aquela classe apresenta de diferente em relação ao molusco ancestral hipotético e até aos demais moluscos das outras classes, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho da cabeça e do pé, da massa visceral, que concentra todos os órgãos, do manto, que vocês acompanham esse meu cursorzinho aqui, o laser, o manto, que é uma espessa epiderme, que tem como função se dobrar e formar a cavidade do manto e, além disso, esse manto vai secretar a concha que vai estar presente em boa parte dos moluscos. Bom, a cabeça da maioria dos moluscos, ela é pouco desenvolvida e geralmente apresenta um par de tentáculos e um par de olhos, tá? Então, a cabeça, muitas vezes pequena, rudimentar. Então, quando vocês escutarem a palavra rudimentar, eu tô querendo dizer que ela é pouco desenvolvida, tá? Então, aqui é uma vista ventral de molusco, então essa aqui é a região da cabeça, com a abertura aqui, central. E essa porção maior aqui é o pé, que geralmente é amplo, muscular, achatado e adaptado pra locomoção e também pra fixação. E muitas vezes o pé apresenta um cílios e glândulas produtoras de muco, tá? Quem de vocês nunca percebeu que as lesmas, quando se locomovem, vão deixando aquele rastro, né? Vai ficando aquela secreçãozinha no substrato, né? Que é uma substânciazinha geralmente luminosa, né? Às vezes apresenta até uma certa luminescência. Luminescência não, uma fluorescência que muitas vezes as pessoas acham que é tóxica. Na verdade, não é tóxica. É um muco que é produzido pelo pé, por glândulas presentes no pé, pra auxiliar no deslizamento dos moluscos, né? No processo de locomoção. Bom, a massa visceral, que vai conter todos os órgãos internos. Então, aqui, pessoal, foi retirado, né? O molusco de dentro da concha. E a massa visceral, ela acaba acompanhando, né? O formato da concha cônica, né? A concha espiralada, por exemplo, dos moluscos gastrópodos, tá? Então, massa visceral é a concentração de todos os órgãos internos e muitas vezes fica protegida por uma concha. Muitas vezes, nem sempre. Bom, o manto, então, aqui nós temos preto, é a concha, e abaixo da concha, o manto. O manto, então, é uma bainha de epiderme que se estende, então, a partir da massa visceral e pende de cada lado do corpo, protegendo as partes moles e criando, entre ela própria e a massa visceral, um espaço denominado de cavidade do manto, tá? Bom, o manto, além de se dobrar e formar essa cavidade, aonde estão localizadas algumas estruturas e algumas aberturas, o manto também é responsável por secretar a concha, tá? Bom, a cavidade do manto, pessoal, então, é uma estrutura, né? Uma parte, uma região do corpo que se forma devido ao manto, né? Ele se pende para os lados e acaba dobrando e criando esse espaço, que é chamado de cavidade do manto. Essa cavidade do manto, ela pode se localizar posteriormente, lá na porção final, lateralmente, geralmente lateral direita, ou essa cavidade do manto pode estar localizada anteriormente, tá? Ou até mesmo ter sido reduzida ou perdida. Então, a cavidade do manto, ela vai variar muito entre os diferentes moluscos, podendo estar localizada lá na região posterior, na lateral direita, na região anterior ou até mesmo ter sido perdida ou reduzida. Lembrando que no interior da cavidade do manto, nós temos as branquias, que são as estruturas respiratórias dos moluscos, estamos os frádios, que são estruturas sensoriais, estão também as aberturas dos nefrídeos, então, aqui nós temos o nefrídeo, que é o que faz a filtragem do sangue e ele elimina, né, os componentes tóxicos, ou seja, os restos metabólicos, os restos da digestão que precisam ser colocados pra fora, né, geralmente através da urina. Esses nefrídeos se abrem através de poros, que são chamados de nefridióporos. Esses nefridióporos se abrem lá na cavidade do manto. As gônadas, tá, que são as responsáveis por produzir óvulos ou espermatozoides, que também vão se abrir lá na cavidade do manto. E, obviamente, que dentro da cavidade do manto nós temos o ânus, né, que é a porção final do trato digestório, tá. Em algumas espécies, pessoal, a cavidade do manto também está envolvida na alimentação, porque dentro dela tem as brânquias e as brânquias em alguns moluscos, ela vai ter função de filtração do alimento, principalmente nos moluscos bivalos, tá. Depois a gente vai voltar a falar. E, além disso, pessoal, quando a cavidade do manto está localizada aqui na região anterior, ela acaba servindo como um espaço adicional pra o molusco retrair a cabeça e o pé. Então, ela acaba auxiliando na proteção do animal também, porque vai ser um espaço aqui na região anterior, né, uma cavidade, aonde o animal vai guardar a cabeça e parte do pé. Então, dando uma maior proteção pra esses animais, certo? Seguindo, a concha, então, ela é secretada pelo manto e externa na maioria dos moluscos. Alguns moluscos vão ter concha interna e outros não vão ter conchas, tá. A concha, pessoal, ela é constituída por três camadas, tá. O perióstrico, o óstrico e o hipóstraco. O perióstrico é a camada mais externa. Ela é composta, então, por uma substância orgânica, chamada de concholina, e ela faz a proteção das demais camadas. Então, ela protege a camada intermediária e a camada mais interna, tá. Então, ela é constituída por uma substância orgânica, a concholina. Então, que é uma proteína. O óstraco é chamado de camada, também camada prismática, porque ela é composta, então, de prismas de carbonato de cálcio. Ou seja, a maneira como o carbonato de cálcio, ele se interliga, forma esses prismas que ficam densamente compactados e que ficam depositados, então, numa matriz proteica. Então, dando uma maior rigidez pra concha, né, o que dá aquela dureza pras conchas dos moluscos. E, internamente, nós temos a camada nacarada, que é essa camadinha aqui mais clarinha, essa camada branca aqui, representada pelo nácar, tá. A camada nacarada é a camada interna que fica em contato com o manto, sendo secretado por ele, de tal forma que o nácar é que aumenta em espessura durante toda a vida do animal. Então, o que vai aumentando de espessura na concha é o hipóstraco, a camada nacarada, porque ela vai sendo secretada aqui pelo manto, tá, que é o responsável por formar a concha, certo? Então, a concha é composta por três camadas e presente na maioria dos moluscos. Externamente, alguns internamente e outros não vão ter nem concha. Bom, aqui, pessoal, eu trouxe esse esquema, né, são ilustrações de algumas classes de moluscos pra vocês terem uma ideia de como é a concha, tá. A concha, nos poliplacóforos, ela é subdividida em pequenas placas, são oito placas que formam a concha. Nos aplacóforos, a concha é em formato de colher ou chapéu chinês. Nos gastrópodos, geralmente a concha é cônica, geralmente, né, espiral, né, ela é enrolada. Nos bivalve, a concha é constituída por duas partes, por duas valvas. Geralmente, o que a gente encontra na praia é apenas uma das valvas, tá, ou a valva direita ou a valva esquerda. Nem sempre a gente consegue encontrar as duas valvas fixas, né, porque aqui existe um ligamento proteico e esse ligamento, ele acaba se rompendo, muitas vezes, em função dos movimentos das ondas, após que o animal morre, ocorre a decomposição dos tecidos e, obviamente, posteriormente, a decomposição desse ligamento e as conchas acabam se separando. As conchas, né, que eu falo, as duas partes. Os escafópodos, que têm uma concha em formato cônico, né, então a concha deles é tubular. Os escafópodos, então, eles vivem enterrados. Então, essa concha cônica favorece, né, a esses animais ficarem enterrados no substrato. E os cefalópodos, que alguns apresentam uma concha interna, né, em formato de pena, ou em alguns, a atual, a total, desculpem, perda da concha, como, por exemplo, os povos, tá. Não se preocupem que depois, quando eu for falar dos diferentes grupos de moluscos, a gente vai falar um pouquinho de como é a concha nesses animais, tá. Bom, nos moluscos, a cavidade celomática, como eu falei pra vocês, ela é pequena, ela é reduzida, então. Então, aqui nessa imagem, vocês veem essa estruturazinha aqui num tom cinza. Isso aqui é o celoma. Isso aqui é uma cavidade preenchida por líquido. E essa cavidade celomática, ela está ao redor dos nefrídeos, tá aqui ele, né, nefrídeo, coração, esse em vermelhinho, e parte do intestino, o intestino é esse verdinho aqui. E também ele está ao redor das gônodas, tá. A cavidade celomática, ela pode ser chamada de cavidade perivisceral, porque ela está ao redor de vísceras, ou pericárdica, né, porque está ao redor do coração. Então, cavidade celomática, ou cavidade perivisceral, ou cavidade pericárdica, certo? Bom, os moluscos, então, cavidade celomática, pequena, tá. Apenas ao redor de nefríde, coração, parte do intestino e gônodas. O sistema circulatório é do tipo aberto e formado por um coração, esse coração, tá, esse coração com um ventrículo e duas aurículas, que fica localizado, então, na câmara pericárdica. E além do coração, eles têm uma pequena aorta, tá, aqui a aorta, e das aurículas saem dois vasos que vão se comunicar com as branquias. Então, geralmente são duas branquias. Então, eles vão ter dois vasos que vão sair do coração e vão para as branquias, tá. Então, geralmente, então, o sistema circulatório, ele segue o seguinte esquema. Então, lá nas branquias vai ter as trocas gasosas, das branquias o sangue vai fluir para as aurículas, depois para os ventrículos, vai para a aorta e vai passar para os diferentes tecidos que constituem o corpo dos moluscos, tá. Então, sistema circulatório do tipo aberto, tá, porque muitas vezes os vasos vão terminar num fundo cego, não são fechados, tá, com um coração. Esse coração contém no ventrículo e duas aurículas. E, além disso, eles têm uma aorta e dois vasos que vão fazer a comunicação do coração com as branquias, que são as estruturas respiratórias, ok? Bom, o sistema respiratório, então, é constituído pelas branquias, já que boa parte dos moluscos são aquáticos, tá. As branquias, elas são chamadas de quitenídeos, tá. Quitenos, quer dizer, pentes, então, são estruturas, geralmente com formato achatado, que apresentam diversos filamentos, né, diversos cílios que vão auxiliar, então, no fluxo da água, trazendo com isso, trazendo consigo o oxigênio, né, então, que vai facilitar, então, as trocas gasosas, tá. Alguns, como, por exemplo, os moluscos terrestres, eles vão ter pulmão, então, parte da superfície do manto vai ser transformada num pulmão, porque são animais que precisam respirar o ar, né, respirar o oxigênio do ar, então, eles não vão ter brânquias e sim pulmões, porque é uma respiração aérea. E alguns, também, a própria superfície do corpo, também pode auxiliar na captura do oxigênio e a eliminação do gás carbônico, certo? A maioria dos moluscos apresentam um par de brânquias bipectinadas. O que é uma brânquia bipectinada? É uma brânquia que apresenta lamelas em ambos os lados do eixo de sustentação. Esse eixo de sustentação é o que fixa a brânquia no corpo do molusco. Desse eixo, existem lamelas em ambos os lados, por isso, bipectinada, tá, com pentes, com lamelas em ambos os lados, certo? As brânquias também são chamadas de quitenídeos, tá. Elas são compostas, então, por numerosos filamentos foliáceos achatados que vão se estendendo alternadamente a partir de cada lado de um eixo de sustentação. Então, eles vão alternando ao redor desse eixo de sustentação que está ligado ao manto, né, ao longo das suas margens. Esses filamentos, então, contêm cílios laterais que são responsáveis pela corrente respiratória através da cavidade do manto, têm cílios frontais e abifrontais que movimentam, então, muco e partículas e acabam fazendo, então, a limpeza das brânquias, tá. Essas lamelas, então, achatadas, esses filamentos têm esses cílios. Esses cílios têm como função fazer o movimento da água para trazer o oxigênio, mas, além disso, os cílios também vão ter função de limpar essas brânquias porque, muitas vezes, junto com a água vem sedimento, vem purezas, vem sujeiras, então, essas brânquias precisam ser limpas para deixar essas superfícies, né, limpas para permitir, então, as trocas gasosas, né, a captura do oxigênio e a eliminação do gás carbônico, tá. As trocas gasosas, então, vão ocorrer, então, aqui na superfície dessas lamelas, desses filamentos. Bom, aqui, então, pessoal, é uma vista... Aqui, vou dizer, de trás, né, de um molusco. Vocês têm aqui uma ideia da cavidade do manto, né, daquele espaço que foi deixado pela dobra do manto e, no interior dessa cavidade do manto, as brânquias, geralmente, duas. E brânquias bipectinadas, com lamelas em ambos os lados do eixo de sustentação, que é o que fixa a brânquia ao corpo do molusco. Bom, as brânquias, elas têm dois vasos. Um vaso aferente, que traz o sangue do interior do corpo para a brânquia, e um vaso eferente, que leva o sangue da brânquia para dentro do molusco. Ou seja, esse vaso eferente vai levar o sangue cheio de oxigênio para o corpo do molusco. E o vaso eferente vai voltar com o sangue rico em gás carbônico. Funcionalmente, as brânquias dividem a cavidade do manto, ou também chamada de cavidade palial, cavidade do manto, mesma coisa aqui, câmara palial. Essa, as brânquias vão dividir ela em duas partes. A câmara inalante, inferior, e a câmara exalante, superior. Bom, por que que eu falei isso? Pra vocês entenderem um pouquinho como ocorre o sistema de contracorrente, como ocorre as trocas gasosas nos moluscos. O sistema de contracorrente é um sistema no qual o sangue vai circular através dos filamentos, dirigindo-se, então, da região exalante, de cima, pra inalante, pra baixo. Então, o sangue vai fluir num sentido, de cima, pra baixo, tá? Da região exalante, pra região inalante. Enquanto a corrente de água respiratória, ou seja, a água trazendo oxigênio, vai se mover no sentido contrário. A água, então, vai entrar por baixo, da região inalante e vai sair por cima. Então, a água vai no sentido de baixo pra cima e o sangue vai fluir no sentido contrário. Por que isso? Esse fluxo em contracorrente, que a gente chama, ele facilita a extração do oxigênio na água. Ele é um sistema mais eficiente, porque o oxigênio na água, ele está em baixas concentrações. Então, existe pouco oxigênio na água. E esse sistema de contracorrente, ele acaba se tornando mais eficiente e extraindo o máximo possível do pouco oxigênio que tem na água. Entenderam? Então, sistema de contracorrente. O sangue vai circular de cima pra baixo, ou seja, da região exalante pra inalante, enquanto a água, trazendo oxigênio, vai fluir de baixo pra cima. E isso vai fazer com que as brancas consigam capturar o máximo possível de oxigênio. Aí, esse oxigênio vai, através dos vasos, ser distribuído pra todo o corpo dos moluscos. Bom, o sistema digestivo dos moluscos, ele é completo. Então, ele inicia numa boca, vai pro esôfago, existem glândulas digestivas e o estômago. Lá no estômago, muitas espécies vão ter o estilete cristalino, que eu já vou mostrar pra vocês o que é. Depois, segue o intestino, o reto e o ânus, que vai se abrir lá na cavidade do manto. O sistema digestivo, pessoal, na maioria dos moluscos, eles têm uma estrutura chamada de rádula, lá na boca, que é usada, então, pra raspar o alimento do substrato. Porque boa parte dos moluscos, eles são chamados de micrófagos pastadores. Então, eles acabam raspando as superfícies duras e removendo algas microscópicas, outros organismos e até mesmo detritos, restos metabólicos de plantas ou animais ou algas, lá no fundo marinho. E aí, eles raspam esse substrato com essa rádula e isso acaba, então, auxiliando na captura do alimento. Deixa eu só ligar a bateria aqui no meu computador, que ela tá se tornando fraca. Bom, então, nós temos aqui a boca, segue o trato digestório, o intestino, o reto e o ano se abrindo aqui na cavidade do manto. Bom, o estômago, então, como eu falei, ele é... apresenta algumas regiões. Eles têm um escudo gástrico quitinoso e uma área de seleção de partículas ciriadas, ou seja, uma região que vai fazer a seleção das partículas que vão ser ingeridas, certo? Então, eles têm um escudo gástrico e uma área de seleção. E, além disso, eles têm o que a gente chama de saco do estilete. Na região posterior, nesse saco, fica alojado o protoestilete, ou também chamado de estilete cristalino. Esse estilete cristalino, ele é constituído, composto por muco e por partículas fecais. Esse estilete cristalino, ele fica rodando contra o escudo e esse movimento rotatório junto com o batimento de cílios que estão presentes aqui nessa região ajudam a puxar o cordão mucoso através do esôfago para o interior do estômago. Ou seja, a rotação desse estilete cristalino auxilia na captura, né? na, como é que eu vou dizer? Na interiorização do alimento, tá? O alimento, então, foi capturado lá pela boca, foi produzido, então, esse cordão mucoso alimentar, então, que, devido ao movimento do estilete cristalino, vai rodar e vai acabar puxando o alimento para o interior. As partículas são liberadas, as partículas, tanto de alimento quanto minerais, e aí, nessa área aqui de seleção, vai ter a filtragem do alimento. As partículas alimentares pequenas vão ser conduzidas para as grândulas digestivas e as partículas grandes vão ser conduzidas para o intestino. Então, aqui, o que for pequeno vai ser ingerido, né? E o que for grande, que for mineral, vai ser levado, então, para o intestino e eliminado através do ânus para o meio ambiente, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês que o estômago é especializado, né? Tendo uma região, então, que auxilia na captura, né? Na ingestão do alimento e outra região que vai ajudar, então, na seleção do alimento. Então, a maioria dos moluscos tem o estilete cristalino que auxilia, então, na ingestão do alimento. bom, todos os moluscos, com exceção dos bivalve, com exceção daqueles moluscos que têm a concha constituída por duas válvulas, eles têm a rádula. A rádula é uma estrutura língua uniforme, então, em formato de língua, raspadora, protátil, quer dizer que ela pode ser colocada para fora, encontrada, então, como eu falei, em todos os moluscos, com exceção dos bivalve. Ela é membranosa em forma de esteira, então, ela fica girando, né? Fazendo esses movimentos de vai e vem, aonde nós temos uma fileira de dentes diminutos. Então, aqui, pessoal, vocês têm uma imagem de microscopia eletrônica mostrando, né? Os dentes da rádula e o movimento de vai e vem, tá? Dessa rádula acaba raspando o alimento do substrato, tá? Essa rádula, então, ela se localiza na cavidade bucal e ela está assentada sobre uma base cartilaginosa, o odontóforo, que é o que auxilia ela na protração, ou seja, saída e entrada para dentro do corpo do animal. Então, aqui, pessoal, nessa imagem, aqui, bem à esquerda, vocês veem, então, aqui o odontóforo, os músculos protatores da rádula e aqui, a famosa rádula em formato de esteira, né? Uma membrana em formato de esteira cheinha de dentes que vão servir para raspar o alimento, tá? A maioria dos moluscos são micrófagos pastadores, então, se alimentam de pequenos partículas, pequenos organismos que ficam, muitas vezes, fixos no substrato e que precisam ser raspados através da rádula. Bom, o sistema excretor é constituído por um par de metanefrídeos, tá? Constituído, então, por uma região dilatada em formato de funil que é o nefróstomo que se abre, então, no celoma, vai fazer a filtragem do sangue e através de um canal e através do poro que é chamado de nefridióporo ele se vai se comunicar com o meio externo na cavidade do manto liberando, então, os excretas, tá? Um par de nefrídeos e com duas aberturas, então, os nefridióporos lá na cavidade do manto que vão eliminar, então, pro meio externo os excretas. Bom, os voluscos, eles podem ser monóicos ou dióicos, ou seja, terem os dois sexos num único organismo ou a maioria tem sexos separados, tem o macho e tem a fêmea. geralmente as gônodas ficam ao lado do celoma, então, geralmente é um par de gônodas, a gônoda direita e a gônoda esquerda. Algumas vezes os metanefrídeos funcionam como um gonoduto, ou seja, as gônodas liberam os óvulos de espermatozoides pra dentro do celoma e através dos nefrídeos essas células sexuais ou óvulos ou espermatozoides vão ser eliminados pelos nefridióporos, tá? Então, nem sempre vai ter gonóporo, nem sempre vai ter uma abertura específica pra gônoda. Às vezes as gônodas elas lançam seus produtos aqui no celoma do celoma ou nefrídeo capta essas células sexuais e leva pro meio ambiente aonde vai ocorrer a fecundação, tá? Na maioria dos moluscos a fecundação, a fertilização é externa com desenvolvimento indireto, ou seja, do ovo eclode uma larva. Quando se falar em desenvolvimento indireto quer dizer que tem uma fase entre o ovo e o adulto, tá? Então, alguns moluscos apresentam duas larvas, duas formas larvais, a trocófora e a veliger. E a veliger vai dar origem, então, ao molusco jovem, ok? Então, moluscos com sistema excretor, um par de nefrídeos que se abrem através de nefridióporos lá na cavidade do manto e, além disso, os moluscos são, geralmente, dióicos, portando duas gônodas que também podem se abrir através de gonóporos lá na cavidade do manto com fertilização externa, então, lá na água e do ovo eclode, então, uma larva. A trocófora que, posteriormente, dá origem a uma outra larva veliger e essa se tornando, então, com o passar do tempo no molusco jovem, certo? Bom, o sistema nervoso, pessoal, dos moluscos é constituído, então, por um anel periesofagiano, ou seja, um anel ao redor do esôfago e desse anel ao redor do esôfago parte um par de cordões nervosos pediais, ou seja, que vão enervar os pés e um par de cordões nervosos viscerais que vão enervar, então, vão fazer o controle das vísceras, dos órgãos. Portanto, sistema nervoso um anel, então, aqui nesse esquema, aqui nessa imagem abaixo, nós temos o anel ao redor do esôfago e desse anel parte um par de cordão nervoso pedial para controlar o movimento do pé e parte também um par de cordão nervoso visceral que vai fazer o controle das vísceras, dos órgãos, certo? Os moluscos geralmente apresentam um par de tentáculos cefálicos, então, lá na cabeça, apresentam um par de olhos e, além disso, um par de estatocistos. Os estatocistos são estruturas sensoriais para dar equilíbrio e orientação, é o que mantém eles na posição correta durante a sua locomoção, né, para fazer com que eles se posicionem de maneira correta no meio ambiente. E, além disso, os moluscos apresentam um par de osfrádios que, geralmente, estão localizados na cavidade do manto e esses osfrádios eles têm como função indicar a qualidade da água e a quantidade de sedimento que vai vir junto com a corrente inalante, tá? Então, a corrente inalante que é aquela que vai trazer o oxigênio, muitas vezes ela traz sedimento também, então esse osfrádio ela vai, ele vai, então, testar a quantidade de sedimento que está presente nessa corrente inalante, tá? E no caso dos cefalópidos eles vão ter olhos altamente desenvolvidos que depois a gente vai falar um pouquinho, tá? Bom, os moluscos, então, eles se locomovem com o auxílio, então, dos pés, então, é um conjunto de músculos retratores, tá? Então, aqui em vermelho em vermelho, não, em rosa, aqui nesse esquema, nós temos os músculos retratores que vão se originar no corpo do animal e vão se prender no interior da concha, então, eles vão fixar, né, o pé do animal no interior da concha. A locomoção dos moluscos, então, ela se dá por deslizamento na maioria, auxiliado por cílios que estão, que são existentes, então, na parte ventral do corpo e também pela secreção de muco por glândulas que estão presentes no pé, tá? Então, músculos juntamente com cílios e produção de muco e que vão, então, auxiliar na locomoção por deslizamento na maioria dos moluscos, certo? Então, pessoal, na aula de hoje, então, eu apresentei pra vocês algumas características do filo molusca, que é o segundo maior filo de animais, então, a maioria deles, então, tem um corpo mole constituído por uma cabeça, um pé, tem uma massa visceral, essa massa visceral é protegida por um manto que acaba secretando uma concha na maioria dos moluscos e o manto, além disso, acaba se dobrando sobre ele mesmo, formando uma cavidade, a cavidade do manto na qual estão localizadas, geralmente, duas brânquias bipetinadas, além das brânquias, as aberturas dos nefrídeos, os nefridióporos, as aberturas das gônodas, que são os gonóporos e, além disso, estão localizadas também a abertura do ânus, a abertura do sistema digestório, que é o ânus e, além disso, na cavidade do manto, nós temos os osfrádios, que são estruturas sensoriais usadas para testar a qualidade da água, certo? Os moluscos, então, predominantemente marinhos, mas também ocorrendo na água doce e no ambiente terrestre e a maioria deles contendo uma concha externa, mas alguns têm concha interna ou até mesmo perderam a concha, certo? A aula de hoje, então, seria isso. Quero que vocês, então, assistam essa aula e também assistam o vídeo que eu deixei disponível lá no Mudo do professor Samuel Cunha, que vai auxiliar, então, vocês um pouquinho, né, na caracterização geral dos moluscos. Nas próximas aulas, então, a gente vai estudar um pouquinho, com maiores detalhes, as diferentes classes que constituem, então, o filo molusca. Uuuuui! a gente vai fazer a gente vai fazer tem, 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 tem. Tem. Vamos lá. 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 Mas antes da gente iniciar... Bom, pessoal, bom dia. Como estão vocês? Hoje, então, nós vamos falar do filme de música. Vamos lá. 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 Tchau.